Olá pessoal, tudo bem? Como vocês estão? Gente, eu fiz uma comprinha na loja mais vaidosa e eu vou estar mostrando tudinho aqui pra vocês, tá? Ai, momento de desabafo, como foi difícil gravar esse vídeo, vocês não fazem ideia. Mas, faz parte, vamos que vamos, mais uma vez e mais uma vez. Bom gente, antes de mais nada, clique em curtir aqui pra mim, na mãozinha aí pra cima, tá? Se inscreva no canal se você é nova aqui, eu vou ficar muito feliz de ter você por aqui, tá bom? E ativem o sininho, gente, lembre-se sempre de ativarem o sininho, que isso vai fazer com que você sempre receba os meus vídeos toda vez que eu subir pro YouTube, eles vão mandar uma notificação pra você, beleza? Então vamos lá? Bom gente, vem a nossa caixa aqui, ó, escrito mais vaidosa. Eu vou deixar o link da loja aqui embaixo pra vocês, caso vocês quiserem conhecer, é uma loja muito boa, eu sempre vira e mexe, eu procuro comprar lá, que são preços acessíveis, tem de tudo lá, que vocês imaginassem, tem muitas opções de produto e isso é muito legal. Então gente, eu vou mostrar aqui pra vocês todos os produtos que eu comprei, e eu comprei esses três aqui, eu comprei o nude, comprei o branco e o black, ele é da linha também mais vaidosa, tá? Esse site tem a sua própria linha de maquiagem, é muito boa, comprei o branco e comprei o creme. Pra quem não sabe, Tati, pra que que é isso? Gente, é pra potencializar a sua sombra. Exemplo, se você passa o nude, você vai fazer um esfumado, fica muito mais evidente, fica muito mais bonito, tá? Cores coloridas, eu gosto muito de estar usando o branco, porque ele deixa a maquiagem assim, mais viva, a cor mais viva. Se você pegar uma sombra branca, é, não, perdão, se você pegar uma sombra rosa, passar na sua pele ou no seu olho, vai ficar de um tom. Se você colocar essa base branca e vir com rosa, ele vai ficar o rosa muito vivo, muito bonito, então super precisava, assim, sabe? E eu comprei o black, que é pra você fazer um olho esfumado preto, tá? Que é uma base, porque só o preto também na pele não fica tão preto. Se você passar um potencializador antes, ele vai ficar mais preto. Então eu precisava bastante, porque eu maquiei bastante gente e eu tava precisando muito, muito mesmo. Tá bom? Então vamos lá, os próximos produtos. Esse batom aqui é da linha também mais vaidosa. Ele chama Feitiço. Esse batom aqui eu ganhei, porque tem uma promoção, acho que se eu não me engano, tá no dia 14, que compras acima de 50 reais, você ganha o batom da linha mais vaidosa, tá? Vou tá passando aqui, ele é um cobre metálico, tá? Ele é mate, essa cor. Ele fica, assim, em mim, ele fica mais clarinho na boca. Mas você que tem pele morena pra negra, vai ficar muito bonito. Eu até tava comentando com meu esposo, esse batom, esse batom numa pele negra morena. Ai, fica um escândalo de lindo, né? Eu também comprei esses dois batons da linha mais vaidosa, que eles lançaram vários batons, gente. Tem muitos batons mesmo. Ó, essa cor aqui é o Malbec. Eu achei uma cor muito bonita. E ele é mate também. Eu gosto desses tons vinhos. Eu não sei se vocês vão conseguir ver, mas ele tem micro glitters no batom, assim, e ele fica mate, tá, gente? Não incomoda. Eu achei bem bonito. Eu não sei se vocês vão conseguir ver daí. Mas ele tem micro glitters, tá? Esse é o Malbec. O próximo é o... Deixa brilhar. Também ele tem micro glitters, também. Vou ver se vocês... Aproximando aí vocês vão conseguir ver. Ele tem micro glitters. Bem fininho, bem sutil também. E é um nudezinho bem bonitinho. Bem fofo mesmo. E esse aqui é o Deixa Brilhar. Bonitinho, né? É um nude bem fofinho mesmo. O batom é assim também. Igual os outros batons, né? O aplicador dele. Eu gostei dele. Ele fica bem sequinho na boca, tá? Eu vou estar testando melhor. Depois eu dou um feedback melhor pra vocês. Mas eu já testei. A princípio, ele é muito bom. Tá bom? Comprei também, gente, a base da Ruby Rose. A gente tá baratinho. No site tá R$10. E essa eu uso a L3. Essa base daqui, ela é a reformulada. Eles prometem que tem mais cobertura ainda. Então, quem tem essa base da Ruby Rose e comprar essa vai sentir uma diferença na cobertura. Que tá muito boa, tá? Ela é ótima. Eu amo, amo essa base. Não vivo sem. Como eu vivo falando aqui no canal, né? Acho que vocês já estão... Gente, tá, Tati, tá? Vou comprar essa base. Porque realmente, gente, ela tem, assim, uma qualidade incrível e um preço mais incrível ainda, né? E, gente, eu comprei glitter. Pra quem não sabe, eu amo glitter. Eu sou apaixonada por glitter. E eu comprei esse daqui da linha mais vaidosa. É o Hot Glam. Eu tô simplesmente apaixonada, alucinada por esse glitter. Eu não sei se vocês vão conseguir ver, mas é... Tão mentira, né, gente? Gente, orem aí a Deus, que Deus me abençoe. Uma câmera, uma iluminação. Moraram? Amém. Preciso. Eu vou aproximar aqui, ó, pra vocês. É a maquiagem que eu tô usando hoje. Eu coloquei esse glitter. Eu achei que ficou muito, muito bonito. E eu acho lindo esse tom de cobre, meio com marrom. Uma coisa mais linda do mundo. Olha isso. Pessoal, pasmem. Porque é lindo, lindo, lindo. E ele é 20 reais, tá, gente? Eu acho que super compensa. Porque é uma coisa que você não vai usar sempre, né? Mas... E dura bastante. E é muito, muito bom. Amei. Apaixonada. E por último, eu vou estar mostrando, assim, uma coisa que eu queria muito. Eu queria muito. Eu precisava muito. Precisava, gente. Porque, assim, o que eu priorizo muito, ainda mais agora que eu sou maquiadora e tal, tudo, é produto de qualidade. E eu vi muitas e muitas youtubers falando dessas paletas. E eu fiquei, assim, chonada. Apaixonada, apaixonada. Na verdade, a princípio, eu queria da Catherine Hill. Ainda quero. Mas eu esperava um pouco. E aí eu vi a qualidade da... o quê? Das sombras da Bittarra, gente. Eu comprei essas duas paletinhas aqui. Eu tava louca querendo. Eu vi a pigmentação dela nas resenhas que eu andei assistindo. Tudo, gente. Tudo antes de eu comprar. Eu sempre assisto resenha. Eu sempre vejo isso. É muito importante. Porque é isso que eu trago aqui também no canal. Eu procuro fazer a resenha pra vocês. Falar se é bom, se não é. Quem me conhece sabe que eu sou bem sincera. Se o produto não for bom, eu vou falar. Né? E são essas duas paletinhas. Momento, filha. Tô um minutinho. Ai, gente. Perdão. A filha chamou a mãe daqui, né? Então, gente. Voltando. Então eu tava muito, muito querendo essa paleta. Eu vi a qualidade. E aí eu comprei. Eu não resisti. Comprei as duas, tá? O valor dela, se eu não me engano, tá R$48, R$49. Mais ou menos isso. São um pouquinho carinhas? São, gente. Porém, assim, não que eu ache, na boa. Tipo assim, elas são mais caras porque você fala, nossa, a paleta é pequena, gente. A palma da minha mão, ela é pequena, tá? Porém, o que importa mesmo é a qualidade, não é mesmo? Então, assim, eu achei que ainda pela qualidade dela, ela é super, super baratinha. E, gente, olha só isso. Maravilhosa, maravilhosa. São cores, assim, coringas. Cores que eu tava querendo muito. Essa daqui, ela é mais colorida, com alguns nudes. E essa outra aqui, ela é mais nude, tá? São cores mais nudes, assim. Cores mais frias, outras cores quentes. Eu achei bem legal, bem legal mesmo. Então, eu vou fazer uns fotinhos, uma sombra aqui. E, claro, eu vou fazer um vídeo. Depois que eu gravar esse, amanhã eu vou soltar outro vídeo. Só fazendo a resenha dela, mostrando a pigmentação delas, tá, gente? Mas, pra deixar vocês, assim, com gostinho de quero mais, eu vou pegar essa sombra aqui, ó, gente. Eu só vou encostar o meu dedo. Olha isso. Fala que não é um arraso. É extremamente pigmentada. Eu vou estar mostrando outras cores pra vocês. Tem uma cor aqui dessa paleta que eu tô apaixonada. Duas. E eu vou estar fazendo a resenha dela detalhadamente pra vocês, tá bom? Gente, qualquer dúvida, comentem aqui embaixo. Vamos conversar bastante. E obrigado por vocês terem assistido. Clique no gostei. Não esqueça. Super beijo. Fiquem todos com Deus. E até os próximos vídeos. Tchau.